E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Ninhongo na Prática. Meu nome é Bruno Caneco e hoje o que eu quero que você aprenda é o seguinte. Vamos supor que eu quero falar assim, ó, não me compreenda errado, não me entenda mal. Como que fala isso em japonês? Você vai falar assim, ó, Não me entenda mal. Tudo bem? Agora que você já sabe, aproveita, curte o vídeo, marca um amigo seu aí e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.